Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thaísa, hoje estou aqui para mais um vídeo. Vocês devem estar ouvindo um pouco de eco aí, porque, galerinha, estou aqui na nossa futura casa. Na verdade, já é a nossa casa, né? A gente já está aqui, já alugou, já fechou tudo, então já é a nossa casa. Hoje eu vim mostrar para vocês a nossa casa, onde a gente vai morar, aqui em Macabu. O Fred está aqui, vou mostrar ele para vocês. Olha só, gente, o estado da criatura. Oi, amor. O que você está fazendo? Descansando. Com sua lanterna, está ligado? Muito doido, né? Está sem colchão, aquela cama ali, ele está ali. Então, se vocês querem saber, ver minha casa, já vou adiantando que está em obra, que a gente está mudando algumas coisinhas antes de vir para cá. Você fica aí até o final do vídeo, vou mostrar tudinho para vocês. Então, vai! Pessoal, está de noite, então não repara. Ali é a entrada da minha casinha, o portão, e aí você vem por todo esse corredor aqui, que é onde eu estou. Aí, aqui, você chegou aqui na casa. Tem uma outra entrada lá, que eu vou mostrar para vocês, mas a gente tem entrado por aqui. Então, olha só. Aqui, gente, não reparem, porque estamos em obra, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o que a gente está mudando aqui. E se eu tiver algum vídeo de como era antes, eu vou botar aqui para vocês também. Então, estamos em obra. Não reparem, não reparem. Aqui, olha, a área externa. A área externa é tudo isso aqui. Essa parte aqui é coberta. Aqui, é que tirou tudo que a gente está mexendo no banheiro, tá? Mas isso aqui vai ficar. Aqui tem o tanque, um armáriozinho para guardar as coisas de... De... Ai, meu Deus, qual o nome? De lavanderia, ó. Aqui tem um banheiro. Espero que não tenha nenhum bicho. Ó, aqui tem um banheiro com chuveiro. Ai, gente, o medo que eu estou de ter visto, vocês não têm ideia, não. Eu tenho um rola lagartixa. Aqui, ó. Banheiro com chuveiro. Banheiro aqui do lado de fora. Aqui é o portão. Porque, na verdade, aqui é uma garagem. A gente não vai usar como garagem, mas aqui é uma garagem. E aqui, você entra na casa. Depois eu vou fazer um atualizado, né? Eu vou mostrar para vocês como ficou. Aqui, gente, o banheiro é aqui. E acabava aqui, ó. Era um banheirinho muito pequeno, muito pequeno. Então, a gente quebrou a parede aqui. Abriu, porque aqui tinha um dente. A gente abriu. Aí abriu aqui também. Tinha uma janela, a gente tirou a janela para fechar e botar só uma janela menor. Aqui é a cozinha. Ó, aqui vai ficar a minha mesa de jantar. Aqui vai ficar a minha geladeira. E aqui o meu móvel da cozinha. Eu comprei um móvel para a cozinha. Aqui também tem um móvel, que isso aqui já é da casa, né? E aqui vai ficar o meu fogão. Então, aqui é a minha cozinha. Ó, aqui também dá para guardar bastante coisa. Gente, está muito sujo porque está em obra, como eu falei para vocês. Aqui o corredor. Esse primeiro aqui é o banheiro social. Aqui, ó. Banheiro social. Bem grandinho. Muito bom. Quero só trocar esse espelho aqui porque ele está meio velho. Mas isso aí são coisas que a gente vai mexendo depois que a gente já estiver na casa, né? Não precisa mudar agora. Aqui é um quarto. Oi, mó. Não é o quarto dele, tá, gente? Ele está aqui admitido que ele é porque é o único lugar que está com cama. É um quarto que... Aqui, gente... É esse, mó, que a gente vai fazer o escritório ou é o outro? Sim, mó. Eu não sou ainda não? Tá. Aqui vai ser ou um quarto de visita ou escritório com o quarto de visita, sabe? A gente precisa de um escritório porque eu e o Fred a gente trabalha às vezes em casa. Aqui é o nosso quarto. Olha só. A suíte, né? Essa é a suíte que é o nosso quarto. É bem grande, bem espaçosa, bem legal. Aqui dá para o corredor essa janela. Que eu mostrei para vocês de entrada. E é exatamente aqui que estamos. Mexendo, fazendo a obra. Ó. O banheiro, gente, era só isso aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia. Era só isso aqui. Ah, repararam, né? Como ele era pequenininho. Aí a gente abriu, ó, para tudo isso. E agora vai ficar um banheiro bem legal para o casal. Não tem como ter um banheiro pequeno para a mulher, né? Aí aqui... Aqui, a antiga inquilina tinha feito uma sala aqui e uma sala lá. A gente vai desativar essa sala aqui. Aqui, como é corredor, ó. Eu quero botar um roupeiro. Porque eu e o Fred a gente tem muita coisa para guardar. Então, tendo um roupeiro, a gente tem mais um armário, né? E fazer aqui uma decoração bem legal, uma decoração bem bonita. Que dê para eu gravar vídeo, fazer challenge, decorar com um troféu, com um jardim vertical, espelho. Enfim, a gente está pensando em fazer uma coisa meio rústica, meio moderna ao mesmo tempo. Aqui é o outro quarto. Aqui está sem luz, pessoal. Mas acho que de fora dá para vocês verem melhor, né? Ó, aqui é o outro quarto. Eu acredito que nesse aqui a gente faça o de quarto de visita e o outro de escritório. E aqui é a sala. A imagem está um pouco ruim, porque aqui também está sem luz. Na verdade, está com luz, mas está sem interruptor, então não dá para ligar. Aqui é a nossa sala. Ó, a gente vem daqui direto para a sala. Não tem porta, tá? Tudo abertinho. E aqui dá para a rua, para a avenida principal aqui em Macabu. Ó, aqui dá para a rua. Nossa sala não é grande, mas é bem aconchegante. A casa é bem novinha. Assim, novinha, né? A casa é antiga, mas está reformada. E aqui, nossa varanda. Aqui dá para a gente vigiar a vida de todo mundo. Tem essa grade aqui, que eu não gosto. Eu quero pelo menos pintar essa grade, se a gente não for tirar. Mas não vai ser a primeira coisa que a gente vai mexer. A entrada que eu falei para vocês, a entrada pela frente, é aqui, ó. Pode abrir aqui e entrar pela sala. Mas a gente entra lá pela cozinha. Nunca entrei na casa aqui pela sala, não. Acho que já virou a normal entrar pela cozinha. Aí aqui, a gente vê a vida de todo mundo. Dá para vigiar todo mundo daqui. Que é bem para a rua mesmo. E aqui eu quero colocar umas cadeirinhas de madeira, uma mesinha, uma rede. Ó, tem gancho para rede. Vai ficar bem legal. Ficar aqui de dia, né? Final de semana, um domingo. Bem legal mesmo. Aqui a gente volta para a sala. Vou fechar aqui. Então, pessoal, vai ser a nossa casinha, né, meu amor? Sabe o sono? Fico só cansado do trabalho, tadinho. Amorzinho. E eu... O que eu ia falar? Esqueci. É isso aí. Não é isso aí, então, que eu ia falar. Ah, eu ia falar que quando estiver tudo pronto, assim, pelo menos... Não. Não há obra, não. Quando a casa estiver pronta, quando as coisas estiverem aqui, porque a gente já compra algumas coisas, né, amor? E com certeza a gente vai ganhar algumas coisas de casamento também. Quando tudo estiver pronto, a casa estiver pronta, a gente vier morar, de fato, ou pelo menos pronta para morar, eu venho aqui e mostro para vocês como vai estar. Inclusive o banheiro todo feito, né, porque agora nem dá para entender muito porque está em obra. Mas aí eu mostro ela toda limpinha, toda decoradinha, toda bonitinha com a gente já aqui. O que não vai demorar. Falou? Valeu, amor. Valeu. Pessoal, então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir. Mandem aí nos comentários mais o que vocês querem ver aqui, tá? Mandem sugestões, mandem as vontades de vocês, o que vocês querem ver. E não esquece de se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau.